Eu aposto que você não encontra em nenhum lugar do mundo uma direita tão sem vergonha quanto do Brasil. Olha só, um deputado estadual do Novo está questionando uma indicação do governo federal para a presidência da Previ. Na verdade, uma indicação do Banco do Brasil para a presidência da Previ. O porquê? Porque o indicado é um sindicalista. A Previ é o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil. Nada mais natural que um trabalhador, um sindicalista, tome conta desse fundo de pensão. A gente sabe muito bem que o pessoal do Novo não gosta de sindicato porque eles não gostam de direitos trabalhistas. Inclusive, o único prefeito do Novo no Brasil fez o favor de contratar uma empresa que fazia trabalho escravo lá em Joinville. Pois é, a argumentação do deputado estadual do Novo, Leonardo Siqueira, para tirar o cargo de João Luiz Fucunaga, o sindicalista que está na Previdência do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, é que ele não teria experiência para o cargo. Mas olha só que interessante, esse mesmo deputado foi lá, teve a iniciativa de um projeto para que economistas não precisem ter registro profissional para exercer a profissão. Pois é, esse cara é realmente a cara da hipocrisia da direita brasileira. João Luiz Fucunaga é bancário há muitos anos, exerceu diversas funções de gestão, inclusive em cooperativas de crédito. Mas, para esse pessoal da direita, nada vale quando é do lado dos trabalhadores. Isso a gente conhece bem. O que é bom para eles é o livre mercado e trabalho escravo. Tchau. 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 Tchau.